Tudo tranquilo, amiga e amigo? A temporada está chegando ao fim e não podemos deixar de destacar alguns momentos incríveis que ocorreram neste ano. Tempos de diferentes partes do mundo conquistando títulos inéditos e é a hora de celebrar essas vitórias históricas. Hoje vamos falar sobre a conquista do Manchester City na Liga dos Campeões, São Paulo na Copa do Brasil e o Fluminense conquistando a glória eterna a Libertadores da América. Até mesmo uma surpresa na NBA. Então fique ligado, se inscreve, deixe o seu like, comente, compartilhe e bem-vindos ao Futebol Arte da História. Eu sou o Fernando. Muito prazer. O Manchester City enfim conquistou a Champions League, um título inédito que fez uma campanha considerável, passou nas fases decisivas pelo maior campeão da Champions League que tinha eliminado ele na temporada retrasada. O Manchester City acabou vencendo. O Real Madrid chegou na final, venceu outro campeão que por sinal era a tricampeã da Champions League que era a Internazionale e assim enfim conquistou a Champions League pela primeira vez. Um título que já tinha batido na trave, tinha perdido uma final para um rival do seu país que foi o Chelsea, mas na temporada passada não conseguiu passar a Libertadores. E ainda por cima acabou trazendo um dos principais centroavantes que tem muito futuro, uma promessa no futebol europeu e mundial que foi o Haaland e com isso ajudou o Manchester City enfim sacramentar o título inédito que foi a Champions League. uma grande vitória, um grande título por sinal e agora vai pela primeira vez em sua história disputar o Mundial de Clubs. É, o Manchester City estará no Mundial de Clubs. Parabéns ao Manchester City que conseguiu enfim chegar depois de um projeto que começou lá em 2009, passando por vários técnicos até chegar às mãos de Pepe Guardiola que conseguiu enfim fazer um time consistente, passar por várias decisões, vários momentos difíceis nesse trajeto, mesmo conquistando a Premier League por vários e vários anos, não conseguia enfim sacramentar com o título da Champions League que era tão corrido, era tão percorrido pelo caminho e enfim na temporada 22, 23 sacramentou com o título inédito com o título inédito que foi a Champions League. E no Brasil tivemos um título inédito também pelo São Paulo que também foi uma coisa que o São Paulo percorreu por muitos anos, mesmo que não tenha participado, é um dos times grandes, dos 12 grandes que até essa temporada não tinha uma Copa do Brasil, brigava, 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 batia, batido na trave também lá em 2000 e acabou vencendo nessa temporada de 2023. Foi uma campanha também histórica, passando pelos seus rivais de estado, o Palmeiras nas quartas de finais, o Corinthians na semifinal e venceu o todo poderoso Flamengo na grande decisão. São Paulo tinha batido na trave lá em 2000, 23 anos atrás, tinha perdido a final para o Cruzeiro, depois ficou um tempo sem disputar, porque ficou disputando muito tempo a Libertadores e os times que disputavam a Libertadores na década de 2003 até 2012 não disputavam a Libertadores, não disputavam a Copa do Brasil, desculpa. E quando voltou, o São Paulo voltou a disputar algumas semifinais, chegava nas quartas, chegou até nem chegar em umas oitavas de finais como as campanhas, com derrotas bem doloridas para os torcedores do São Paulo. Mas, na temporada passada, bateu na semifinal, perdendo para o Flamengo e nessa temporada, enfim, colocou a tão sonhada, a Copa do Brasil, na galeria de títulos, na sala de troféus que tanto percorreu. Agora, o São Paulo não falta mais nenhum título. É campeão da Copa do Brasil, que também, nesse ano, acabou conquistando o título e nela. Se você chegou até aqui, já se inscreve no canal, dá aquela força, ativa o sininho para receber as notificações, compartilhe o vídeo, isso me ajuda muito. Deixe o seu like. Quanto mais você deixar o seu like, mais o YouTube vai recomendar o vídeo para outras pessoas assistirem. E assim o canal vai crescer. Então, eu preciso de você aí, que está me vendo. Compartilhe o vídeo, isso vai ser muito importante para mim e até mesmo para você, que o canal vai crescendo, vai crescendo. E assim, a gente vai conversando mais e mais. Deixe o seu comentário também, o que você acha dos títulos inéditos que aconteceu nesse ano. Também temos o Fluminense, que acabou chegando na final da Libertadores desse ano. Na temporada passada, acabou ficando na pré-Libertadores, nem se classificou para a fase de grupos. E nessa temporada, fez uma campanha também épica. Passou pelo River Plate, em pleno Maracanã, dando uma sonora goleada, jogando bonito. Chegou em um tempo da temporada também ser um pouco contestado, porque o nível não dá para se manter a temporada inteira. Então, chegou até a ser meio que cobrado naquela até meio de temporada. Depois, o Diniz ainda assumiu a seleção brasileira. Já começou a ser questionado se ele ia conseguir conciliar Fluminense e seleção brasileira. Mas ele provou que dá. Conquistou a Libertadores. O Fluminense, que tinha chegado em 2008 na final, perdeu para a LDU. Nos pênaltis, no Maracanã, que estava lotado esperando por aquele título. Mas, depois de 15 anos, o Fluminense conseguiu conquistar a tão sonhada Libertadores. O primeiro título internacional do Flusão acabou vencendo. E com essa campanha de passar pelo River Plate e derrotar o Bocajura na final, é o único time campeão da Libertadores que derrotou os dois times argentinos. Os temidos times argentinos, River e Boca. Não teve conhecimento do River Plate na primeira fase. O jogo, pode-se dizer, que contra o Bocajura foi um pouco assustado, né? Vamos dizer assim. Deu um pouco de medo ali, acho que, para os torcedores do Fluminense. Mas o Fluminense sabia muito bem o que queria. Com aquele golaço do jovem lá, que eu esqueci o nome dele. Acho que é Kennedy, se eu não me engano. Fazendo o gol do título e ainda acabou não ser expulso. Era aquele momento que ele poderia ser o vilão e o herói. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. O Flusão acabou conquistando pela primeira vez o título da Libertadores da América. E se você está até aqui, se inscreve no canal, dá aquela moral, ative o sininho, deixa o seu like. Isso é muito importante para as pessoas, para o YouTube recomendar, para as pessoas assistirem. Você deixa o seu comentário também, que isso é essencial para mim. Estou contando contigo. E agora, se vocês me deram licença, para mim, vou falar de um esporte coletivo que eu gosto. E eu creio que você aí que está me vendo também deve gostar. Que é o basquete. Não foi o time que eu torço, que é o Lakers, campeão. Mas tomou uma sonora varrida do time campeão. Que foi, por sinal, um título inédito para a franquia do David Nuggets. David Nuggets fez uma campanha épica. Passou pelo Lakers dando uma varrida. O Lakers do Neblon James. Que na temporada passada ainda bateu o recorde de pontuação do Karim Abdul-Jabbar. Mas, isso não fez nada de diferente. Para a campanha do David Nuggets. Só aumentou, só glorificou mais a vantagem e a história do título do David Nuggets. Como o primeiro da NBA, da franquia, na competição. David Nuggets chegava na final, passando pelo Lakers. Que foi o que venceu a conferência. Pegou o Miami Heats. Venceu o Miami Heats. Uma grande final. Mas o David Nuggets, de Jovico, acabou sendo campeão pela primeira vez. E fechando essa história de times e franquias. De equipes coletivas que venceram pela primeira vez um título tão importante coletivamente no esporte. Tanto no basquete como no futebol. E assim vemos ao fim dessa emocionante temporada do futebol. E também do basquete, que foi a temporada 22 e 23. Repleto de conquistas inéditas. Temos de diferentes partes do mundo nos proporcionando momentos memoráveis na história do esporte coletivo. É sempre inspirador ver equipes superando desafios, alcançando seus objetivos. Espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades dos títulos inéditos de times coletivos. Manchester City, do São Paulo, do Fluminense. E do David Nuggets, do basquete. Por isso que eu peço para você se inscrever no canal. Ativar o sininho. Para você receber os vídeos. Para você ficar atento com as notificações. Deixar aquele like para me ajudar. Isso vai me fortalecer muito. Eu sei que você que está aí vai gostar. Deixe o seu comentário também. O que você achou desses times que foram campeões inéditos. Manchester City, São Paulo, do Fluminense. Até mesmo do David Nuggets, se você gosta de basquete. Se inscreve. Meus dois últimos vídeos. Mais um aqui para você. Sei que você se assistir esses três vídeos, você vai gostar e vai se inscrever aqui no canal. Fiquem com Deus. Até mais. Até a próxima. Tamo junto. Fui. Tchau. 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 Tchau.